Vamos começar o programa especial Prêmio Orgulho da Terra 2023. Nossa primeira reportagem é sobre a categoria Grande Produtor de Peixes. E a vencedora é a Maria Regina Varolo, de Terra Roxa. O consumo e a produção de peixe vem crescendo no Brasil nos últimos anos. E o Paraná se destaca como líder nesse setor em termos de produção e oferta de pescados. O Estado tem sido responsável por abastecer a demanda crescente por peixes frescos e de qualidade em todo o país. Além disso, o Paraná investe em tecnologia e boas práticas de manejo, garantindo a sustentabilidade dessa atividade e se consolidando como referência nacional. Exemplo disso é o que encontramos na piscicultura Varolo, no município de Terra Roxa, no oeste do Estado, onde em 79.300 metros quadrados, Dona Regina, seu marido Sirineu e seu único funcionário Rodinelli produzem 500 mil tilápias nos sete tanques da propriedade. Como a estância Varolo, outras tantas impulsionam o desenvolvimento econômico da região e promovem a cultura do consumo de peixe no Brasil. Mas quem vê Dona Regina assim pela primeira vez, acredita que ela é veterana em criar peixes. Mas as aparências enganam. A Dona Regina, socióloga, historiadora e pedagoga, até 2019 exercia a profissão de professora. De lá para cá, incentivada pelo marido, trocou totalmente a atividade para a piscicultura. Como é que se deu isso? Eu sou da terra, sou filha de produtor, e resolvi que queria ser mais feliz do que eu era na educação. Resolvi montar os tanques de peixe. E até então estou realizada com a atividade. Vem trazendo grandes resultados. Mas sociologia não tem nada a ver com biologia. Como é que foi essa readaptação? Eu acredito que a vida é um constante desafio. Você tem que estar inovando sempre. E para mim foi um desafio isso daí. Mudar totalmente a minha profissão. E foi aprendizado, muito aprendizado, para tentar responder à altura do que me pedia no momento, que é a produção de tilápia. A automação que se tem na piscicultura hoje está diretamente relacionada ao sucesso do setor. Com a tecnologia veio um controle mais rigoroso e preciso na criação dos peixes. Pelo celular, os produtores controlam a temperatura, o oxigênio, a luminosidade e a saturação da água. Além da pressão atmosférica. Com esse pacote de informações, o produtor sabe o que acontece e o que cada tanque está precisando em tempo real. Nós temos uma piscicultura automatizada, em todos os sentidos. Na tela do celular que fala o oxigênio e a temperatura, porque é tudo automatizado os aeradores, né? E a gente consegue acompanhar, temos as câmeras que filmam a piscicultura ao todo. Então, nós temos tudo em tempo real. E isso nos é favorecido através das tecnologias, né? Que ajuda bastante. Você, ao mesmo tempo que você não está aqui, você está, né? E Dona Regina tem a resposta para o seu sucesso na atividade em tão pouco tempo nela. O prazer no trabalho e, principalmente, a busca pelo conhecimento no que está fazendo. Esse trabalho aqui não é um peso para mim. É uma coisa que me dá prazer, entendeu? E eu tive que aprender. Porque para você poder tocar um negócio, primeira coisa, você tem que conhecer dele. Todas as etapas. Aí você pode falar com precisão o que tem para melhorar, o que, né? Todos os processos. Você tem que conhecer o processo. O Rogério Zilli, técnico da Cooperativa Cevalle, que acompanha a Dona Regina, lembra outra qualidade da produtora, o seu controle e planejamento da atividade. Principalmente dedicação. Dedicação do produtor, não só da Regina como produtora, mas também da família deles, do engajamento da equipe toda aqui dentro da propriedade, junto à cooperativa, né? Mas, principalmente, a dedicação dela com a atividade. Ela está muito bem engajada, sabe? Ela define bem as metas que ela precisa durante o ano. O principal fator dos bons resultados da propriedade está relacionado a isso. Eles conseguem fazer o que muitos produtores não conseguem fazer. Que é ter o controle básico do que é utilizado durante o ciclo, durante o ano, dentro da produção deles aqui na propriedade. Então, sabendo o que você gasta e quanto você produz, a gente consegue melhorar muito o resultado dentro da propriedade. Então, aqui a produtora acompanha muito bem essa situação. Bom, Maria Regina, parabéns por ser tão entusiasmada com o seu negócio e nos mostrar que ele tem proporcionado bons resultados pela maneira como administra a sua psicultura. Gestão é tudo, não é mesmo?